Música Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zalota E hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina E neste vídeo de hoje eu continuo com a história do Constantino V Mas hoje vamos ver as guerras, as batalhas, a besta fera em campo de batalha Foi o Constantino V Bastante polêmico na questão do âmbito religioso como nós vimos no vídeo passado Mas agora veremos ele em campo de batalha Será que ele era bom no campo de batalha? O quanto ele era polêmico com relação a iconoclastia, a perseguição, os iconódulos? Então vamos saber neste vídeo de hoje Mas antes de eu comentar a história das batalhas dele Sempre peço a vocês que não esqueçam de dar um tapote nesse like Compartilha com os amigos que ajuda demais o canal a crescer E me valoriza muito o meu trabalho também Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos Eu trago muito conteúdo de história antiga Tem várias civilizações do Ocidente, tem Oriente, tem África, tem Ásia Tá tudo organizado nas playlists da Videoteca do Zelota Pra você assistir o que você quiser E tem as nossas sagas como teve a Saga Romana E agora a Saga Bizatina Eu estou contando a história de todos os imperadores e usurpadores Assim como eu fiz com a Saga Romana Então dá uma conferida aqui Vale a pena porque é conteúdo muito bom e praticamente inédito Então vale a pena Me sigam também no meu Instagram Arrobo Zelota Pra saber as novidades do canal Participar das enquetes E também assistam o meu quadro curta com Zelota Onde eu faço um conteúdo extra aqui do canal Coisa que não sai aqui, eu publico lá E também tem agora a nova novidade do canal Que é a minha área de membros Você pode se tornar membro assinando neste botãozinho azul Que está aí embaixo Ou no link que está na descrição Mas claro que você se inscreve aqui no canal de graça Só dá um tapote nesse botão vermelho E nessa sineta ativando todas as notificações Vídeos todas as quartas às 20h com os especiais E sábado às 14h com as sagas Sempre com a metodologia nardo-ortodoxa Com muita imagem, com muito conteúdo E sem enrolação só no começo Que é pra contar do que se trata o canal E eu vou começar contando sobre as batalhas contra os árabes As campanhas contra os árabes No ano de 746, Constantino V Ele aproveitou-se de um momento em que o califado estava meio rachado Estava havendo disputas internas dentro do Imperomíada E aí ele resolveu atacar durante o reinado, o califado do Marwan II E aí ele invadiu a Síria E quando ele invade a Síria Ele consegue tomar a cidade de Germaniqueia Essa cidade que atualmente se chama Marash E essa cidade era importante Porque era a cidade onde o pai dele havia nascido O Léon III, o Trácio Só que ele não parou por aí Ele aproveitou e recuperou a ilha do Chipre E ele pegou e também reacentou a população cristã Colocando na parte da Trácia que pertencia ao Império Bizantino Como vocês já devem saber Para quem está acompanhando a saga bizantina Houve já o surgimento e a instituição do Estado Búlgaro É o Reino Búlgaro Que ocupava uma parte da Trácia Como a Bulgária hoje Que fez parte ali de onde ficava a província da Trácia E aí ele ainda tinha uma parte da Trácia Que pertencia ao Império Bizantino E aí com isso em 747 Ele destruiu uma frota árabe Que vinha atacar o Chipre Que havia acabado de ser recuperado Mas aí nesse mesmo ano Veio uma outra praga no Império Bizantino Que fez com que essas campanhas contra os árabes fossem interrompidas Sempre tem uma praga aí A cada dois ou três imperadores acontece uma praga E aí o Constantino para fugir da praga Ele foi para a Bitínia Que era uma província desde a época do Império Romano Para evitar se contagiar com essa praga Como sei o que falou Praga é uma peste fubônica Sempre alguma coisa assim do tipo E aí na Bitínia era a província Onde ficavam as cidades famosas da Nicomédia O capital onde já muita gente foi usurpador de lá Ou se escondeu por ali E a cidade de Nicéia Onde aconteceu o primeiro concílio cristão Que foi organizado pelo Constantino E aí passada essa epidemia Ele começou a reassentar também a população Que estava na Grécia continental E nas ilhas do Mar Egeu Levando essa população para Constantinopla Para substituir aqueles que haviam perecido Durante essa epidemia E aí em 751 Constantino V Ele retoma as suas campanhas contra os árabes Atacando o agora novo califado Depois daquela confusão que eu falei Um novo califado sumiu Que era o califado Abássida Que era o terceiro califado após Maomé E o califa era o As-Safá Bom, nós estamos no mais fácil E aí ele conseguiu tomar algumas cidades Entre as cidades estava a cidade de Teodosópolis Para em homenagem ao imperador Teodosio Que se chama Ezurum Atual, na atual Turquia E a cidade de Melitene Que é a cidade de Malatia Esses nomes são mais fáceis E ele reabsentou a população cristã Que estava nos Balcões Levando para essas cidades Então a proposta era sempre pegar os cristãos E colocar nesses lugares aí E aí os avanços não foram muitos Depois dessas cidades que foram tomadas Mas uma que ele acabou fazendo uma guarnição Chegou a construir um forte Que foi a cidade de Camachum Que é a atual cidade de Kemar Que ficava lá na região da Anatólia Bom, a ideia de Constantino Era de estar sempre povoando Essas terras que eram consideradas Como terras de ninguém Que eram ao território onde passava livremente O suprimento para chegar para os árabes Então ele colocando cristãos ali E popularizando aquela região Ele iria dificultar Essa chegada desses suprimentos para os árabes E aí foi a primeira vez Em 100 anos Que os bizantinos assumiram uma postura Ofensiva contra os árabes Mudando aquela postura defensiva Que tinha sido adotada pelos últimos imperadores bizantinos Então que como nós vimos aqui Durante a saga bizantina Houveram aí dois grandes cercos em Constantinopla E foram acomodados pelos árabes E aí a sua fama em campo de batalha Era tão grande Que no ano de 757 Só com o boato de que Constantino V Estava liderando as tropas em campo de batalha Fez com que um exército árabe recuasse O cara era a besta férrea dentro de campo de batalha E aí no mesmo ano Ele fez uma troca de prisioneiros Fez um acordo com os árabes Trocou os prisioneiros bizantinos Que estavam com os árabes Com alguns árabes que tinham sido feitos Como prisioneiros pelos bizantinos Só que esses prisioneiros eram soldados Então ele utilizou esses soldados Que estavam como prisioneiros Para as campanhas nos balcões Que vão acontecer um pouco mais à frente Que eu vou falar neste vídeo Bom, com relação agora à Itália A Itália aconteceu uma coisa muito séria Muito séria mesmo O Constantino estava ali ocupado com os árabes E aí deixou a Itália de lado Teve a questão de negligenciar a Itália A sua relação com a Península Itálica Ficou muito estremecida Justamente pela questão da iconoclastia Contra os iconódulos E aí ele acabou deixando a Itália de lado E aí aconteceu o que? Os lombardos resolveram tomar a cidade de Ravenna Que era a antiga capital Uma das antigas capitais do Império Romano do Ocidente E aí o rei Asturfo Capturou a cidade de Ravenna No ano de 755 E aí acabou com o domínio De dois séculos dos bizantinos na Itália E aí o Papa Romano na época Se chamava Estevão II E aí o Papa Estevão II Que não tinha uma boa relação com Constantino V Contra dessas questões religiosas Ele acabou pedindo ajuda de quem? Ao rei Franco Que era Pepino, o curto Que acabou ajudando Mandando ali um exército para Roma Para ajudar o Papa E esse exército conseguiu intimidar Os lombardos que haviam Não só dominado Ravenna Como também a cidade eterna de Roma E aí deu início a um novo movimento Que seria esse envolvimento do reino Franco Dentro da Itália E com Pepino colocando O filho dele Que era o não tão conhecido Carlos Magno Como o rei do Império Romano do Ocidente Ninguém nunca ouviu falar de Carlos Magno aqui Podemos desconsiderar esse personagem na história E aí também aumentou A influência dos Papas na Itália Criando a formação dos Estados Papais Isso aí é também um tema que foi muito importante Durante a Idade Média Aí Constantino ele tentou mandar Embaixadas para Roma Para Ravenna Para tentar conversar com os Francos Mas não deu certo E ele meio que deixou aquilo de lado também Ele definitivamente havia Largado mão da Itália E agora estava sobre Domínio dos Lombardos E também do reino Franco E agora ali com o grande Carlos Magno Claro que eu falei brincando Sendo irônico aí com vocês Com relação ao Carlos Magno Grande personagem aí também Um dos grandes francos aí da história Constantino V não tentou nenhum intervenção militar Porque ele estava preocupado mais com os árabes E também com os búlgaros Que são as campanhas que nós vamos ver agora Bom, então Com a repovoação e fortificação da Trácia Como eu falei ali um pouco antes Foi o início de uma campanha ofensiva Contra os búlgaros Ele começou a tomar ali as regiões E aí em 755 Cormissosh Que era o rei búlgaro Ele atacou Constantinopla Mas parou na muralha de Anastácio Que era a primeira das fileiras de muralhas Que protegiam Constantinopla E aí acabou sendo derrotado Pelas tropas do Constantino E aí no ano seguinte Aconteceu uma série de vitórias Contra os búlgaros E contra o agora novo rei búlgaro Que era o Vinec Como aconteceu na batalha de Marcelea E aí em 759 Constantino ele sofreu uma derrota Foi a única derrota que ele sofreu Nessas campanhas todas que ele fez Durante o seu reinado E foi na batalha de Veregava Mas os búlgaros não aproveitaram o momento E aí aconteceu que ele se reestabeleceu E voltou a fazer os seus ataques E aconteceu que em 762 Ele resolveu atacar as tribos eslavas Que estavam justamente ali Nas províncias da Trácia E também da Macedônia E aí ele levou esses eslavos A migrarem para a tema da Anatólia Só que historiadores bizantinos Dizem que foram 208 mil eslavos Que migraram voluntariamente para a Anatólia Para se afastar da fronteira Dessa luta Essa guerra que estava acontecendo intensa Entre os bizantinos e os búlgaros Eles estavam no meio daquela fronteira Então eles queriam viver no lugar pacificamente E aí eles foram para a Anatólia Teria a proteção ali dos opcianos Estariam ali mais tranquilamente E aí eles acabaram fazendo essa migração E aí no ano seguinte Em 763 Constantino V continuou os seus ataques Aí ele navegou para a cidade de Ankylos Que é a atual cidade de Pomori Na Bulgária Ele levou uma frota de 800 navios Com 9600 cavaleiros E mais a infantaria E aí chegando lá Ele conseguiu derrotar Telets Que era o rei búlgaro E capturou vários nobres Levando eles para os portões dourados Que estavam ali na entrada de Constantinopla Massacrando todo mundo E o rei Telets Acabou também perdendo a vida Durante essa batalha que aconteceu E aí no ano de 765 O Constantino ele invadiu novamente a Bulgária Só que ele tentou colocar um rei Como fosse um rei regente lá Como a gente já viu até dentro do próprio Império Romano Bárbaros tentaram colocar ali um caso do Olíbrio O que é que não lembra da saga romana E aí ele tinha um cara que queria se tornar um rei da Bulgária Que era um cara que era contra os bizantinos Queria manter a hostilidade contra os bizantinos Que era o Tuctu Que ele era um O cara totalmente hostil aos romanos E tinha um outro que era pagã Que esse era também um búlgaro Mas que ele queria ter uma boa relação com os bizantinos E aí aconteceu que Ambos acabaram morrendo Aconteceu que o Tuctu Ele foi morto durante uma fuga Quando ele chegou até o Danube E o pagã acabou sendo morto pelos próprios escravos em Varna E isso causaria uma grande estabilidade Na verdade causou Uma grande estabilidade no reino búlgaro Aí no ano de 775 Apareceu um novo rei Já foram vários reis que a gente viu aqui O novo rei búlgaro Que agora se chamava Telerik Telerik Que procurou Constantino Para pedir um apoio ao Constantino Ele se mostrou como uma pessoa Que estava disposta A ter uma boa relação com os bizantinos E aí ele estava apreensivo Nisso que estava sendo ameaçado E que precisava de proteção Ele queria saber em quem ele poderia confiar No império dentro do reino búlgaro E aí o Constantino Disse que tinha uns agentes bizantinos Infiltrados dentro da Bulgária E ele perguntou Quem são essas pessoas Para que eu possa procurá-las Para que elas me ajudem E aí Constantino deu os nomes De cada um desses agentes Onde eles estavam instalados E aí o que aconteceu Foi que o Telerik Que enganou o Constantino V E acabou executando todos esses agentes Que estavam infiltrados na Bulgária E aí o Constantino ficou furioso Claro E foi atrás de vingança E aí ele partiu para essa vingança Contra os búlgaros Mas aí Durante essa viagem Ele desenvolveu Uma doença Chamada de Carbúnculo Que é uma infecção bacteriana Seríssima Eu não posso nem mostrar foto disso aqui Se eu mostrar foto disso aí Meu canal vai ser excluído do Youtube Depois vocês procurem aí Quem tiver curiosidade É uma infecção que é causada pelo animal Que é passada do animal para a pessoa E aí ele pegou essa infecção Nas pernas E teve que voltar para Constantinopla E acabou morrendo por conta dessa Dessa infecção bacteriana No dia 14 de setembro de 775 Acabou deixando o trono Para o seu filho Leão IV O Cazar Ou o Cizar E aí o Constantino V Ele não conseguiu destruir o Estado Búlgaro Que era a sua grande prioridade Nas campanhas contra os búlgaros Mas ele conseguiu pelo menos Estabelecer um acordo de paz Por um tempo Até porque o Telerik Depois ele vai sofrer umas consequências graves Por essa traição ao Império Bizantino Mas ele conseguiu pelo menos Reestabelecer a moral Que os bizantinos tinham nos Balcãs Aí temos a questão dele Que foi muito comentada no vídeo passado Que ele foi demonizado pelos escritores E conódulos E ele era também adorado Pelo exército e pela população Então ele foi Um eficaz administrador Um grande general Mas por outro lado Ele era considerado autocrático Nas suas decisões De impor tudo Como no caso De querer impor A iconoclastia Como um credo Sem a No caso Adoração a símbolos As imagens De ser intransigente E desnecessariamente Duro Como ele foi Mandando cegar tantas pessoas Ali só porque Queriam adorar Imagens de Santos Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido Não vou me estender muito Nesse vídeo Fazer um vídeo menos longo E lembrando a vocês Que a enquete está no ar Desde na sexta-feira De ontem Com duas opções Nós temos a Boadiceia Que foi a grande líder Rainha celta Que liderou os Isenus Na batalha contra os romanos Na época do imperador Nero O século Século 1 Entre os anos de 60 Ou 61 Não existe uma precisão Exatamente quando foi Acontecer essa batalha E também A famosa Zenóbia Que já foi mencionada Aqui no canal Várias vezes Durante o século 3 Na época do Galério Para quem assistiu Ali a saga romana Teve no vídeo do Galério E também a gente viu ali Quando ela dominou o Egito Que ela se dizia ser Descendente de Cleópatra Então estarei trazendo aí Essas duas opções Vocês escolham aí Uma delas Tanto aqui No caso Até a segunda-feira Estará acontecendo a enquete Então é isso aí Curta com Zelota Estarei publicando Na segunda-feira Com o demonizado E amado Imperador Constantino V Falar sobre essas visões Que foram feitas com ele Será que os historiadores Foram Injustos Porque eles eram Inconódulos E talvez tenham Aumentado Ou inventado Alguma coisa Vamos ver sobre isso aí No Curta com Zelota E como eu falei também No início do vídeo Se você quiser se tornar Membro do canal E ter acesso A um conteúdo exclusivo É só você Clicar nesse botão azul De seja membro Que está aí embaixo Preços bastante acessíveis Lá eu explico Sobre as categorias E também tem aí O link Nos comentários Beleza? Então estarei Retornando Na próxima quarta-feira Com esse especial Que será o de 1.300 inscritos Obrigado a você Que ficou até o final A gente se vê na quarta Um abraço do Zelota Até lá Falou pessoal